Você me pergunta por que estou assim, com os olhos chorando, tristeza sem fim, eu sempre alegro, você sem razão, estou dividido entre amor e apaixão. Segura com você! Coração bandido esse meu, vindo e traindo você, coração engenho é o seu, todo esse tempo sem perceber. Eu não vou mais te esconder, vou contar tudo pra você, contar que beija em outra boca. Dizer que já tem mais irmã, é assim que eu te dou, descanso de outra. Mas decidi que assim não dá, que é comigo teu lugar, me perdoa por favor. Coração. 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 Que não pega mais, não pega mais, não pega mais Você virou soldado aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados, virou labirinto Você virou soldado aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados, virou labirinto Já tá ficando chato, né? É isso, eu sou de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando E com a seta ainda eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que doer sem mim, doer sem você E deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai fechar, abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora E deixa, deixa mesmo de ser importante Deixa a gente pra outra hora E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que doer sem mim, doer sem você E deixa, deixa mesmo de ser importante Vai fechar, abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Valeu, valeu Vem pai, vem pai